Eu levo a vida 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 Eu não sou de falecer No paraíso Mas vou levando a vida assim Com meu juízo Aquecido Onde se eu amar, tramo qualquer Não tem vida pra não querer perder a mão Quem quer que tenha mulher, não tem medo dessa mulher Não pode acolher, mas aqui no meu lado Eu sinto o salto, meu cego no pé Sinto o meu caminho, vai usar a rotina Que eu chego com tudo com a sua fé Eu levo a vida e brinda A cor e brinda Sou mãe, mulher, solta, solta Sou do sangue, dona, do que noite de dia Eu levo a vida e brinda A cor e brinda Sou mãe, mulher, solta, solta Sou do sangue, dona, do que noite de dia Eu levo a vida e brinda Eu levo a vida e brinda Sou mãe, mulher, solta, solta, solta Sou do sangue,ット, solta, soltu Eu levo a vida rinda Sou mãe, mulher, solta, 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 solta Sou encara, solta, solta, solta Solta, 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 solta CSV Sh ПоM tuo sangue, meu chão, senhor Obrigado.